tcharam é o seu presente de aniversário é né neguinha você tem que ler cartinha por cartinha até porque esse primeiro aniversário é lindo que coisa linda a primeira página de agosto é verdade estrear meu visto? para tá maluca Orlando com amor caralho tu superou meu presente a gente ta numa guerra de presente a gente ta numa guerra de presente a gente ta numa guerra de presente estados unidos de primeira classe tudo pago casa, parques, carros, comidas deus é bom com a gente não conseguimos então deus mandou uma parceria eu te amo caralho amor que isso japonil você não vai falar só passagem que presente é esse cara quando que a gente vai? a gente vai de mês que vem roteiro vip eu amo vocês que isso mano só não vou chorar porque muita gente viu chorar então pra gente ver no off eu vou chegar que beaterial pra gente ver vem vem coração